Olá pessoal, hoje eu trouxe o playtest Bang Bang Barrage, que parece ser um joguinho super divertido, que dá até para duas pessoas, ou na verdade eu vi que dá até para mais, mas não sei como faz para eu jogar mais gente, eu não vi ainda. É um playtest, então é mais para testar, né? Por exemplo, não tem como diminuir o som. Eu não encontrei como abrir o som, talvez dentro do jogo ou algo, mas ainda, você deveria ter sido na primeira coisa. Então, vamos de pistola. Ai, que bonitinho! Isso aqui dá para comprar, só na full version, full version. A roupita de roupitas só na full version. Mas então eu posso trocar de cor, né? Porque a minha cor preferida é azul. Ah, vamos continuar. Mano, não tem configuração. Não tem configuração. Não tem configuração. O som é... realmente ouviu. Eu não sei. Essa é a coisa. Eu sou sensível com o som. Essa é parte da acessibilidade. Para você poder deixar o jogador escolher se eles querem full volume ou não. Então, por favor. Eu vou atirar. Entra aí. Não! Não! Espera, eu não consigo me mover. Pra eu me mover Eu tenho que atirar Cara, deixa eu ver se eu consigo pegar aquilo lá Conseguiu Olha, eu consigo mesmo com Não Calma, morrendo, calma aí, calma aí Para O WASD só faz isso Drowned a watchman Oh, meu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o chopp. Espera. Vamos lá. 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 Ah Ai Espera, espera, espera No Ah Espera Ah Aí Oh Ah Eu chatoei porque eu mato alguém Interessante Ah Oh Oh Não compara tu já Espera aí Ah Não Não vai Ah Ok Não tem mais o Ok Uma coisa que eu tô odiando, sabe o que é? Isso aqui não tá em tela cheia Eu tô toda hora apertando o outro monitor Isso Isso não é full screen É window Então eu estou sempre pressionando algo errado Porque Porque Eu não posso mudar o som O som Não tem mais Não tem mais Não tem mais PLEASE É acessibilidade MUNDinho Eu ter tempo O que é? É Não tem mais Não tem mais Você tem mais Duopotâmia Des contrario Que bạn O que é isso? Bom, não posso trocar minha arma Vou precisar de 100 Bom, não posso trocar minha arma Ah, você quer dar o... O que faz teu... Difícil? Por que alguns spores em outros não? Não posso trocar minha arma 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 Eu não consigo trocar minha arma Eu não consigo trocar minha arma Não posso trocar minha arma Ah, meu combo diminuiu Não posso trocar minha arma Não posso trocar minha arma Não posso trocar minha arma Não posso trocar minha mão Não没有! Não posso trocar minha arma Não posso trocar minha arma Não posso trocar minha arma Não pode procurar minha arma Não posso trocar minha arma Está hermos Isso 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 ainda foi O que é isso? 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 Eu não consigo ter ali 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 Ok, ok, mas eu não entendi melhor como é que funciona Isso aí eu fui mais longe possível Gente, assim Arrumar ideia é muito interessante Pronto, eu tenho o suficiente para comprar Eu não consigo ter ali Eu não consigo ter ali Então, até a próxima, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, 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 t